Uma família de cinco pessoas está a dormir no interior de uma carrinha Bordeaux depois de ter sido despejada do apartamento em que vivia na zona da Mariadeira. Com quatro meses de renda em atraso, Antónia e Alberto, marido e mulher, ambos desempregados e com diversos problemas de saúde, não têm rendimentos suficientes e viram-se forçados a ir viver com os três filhos para uma rua próxima do cemitério da Póvoa. É também ali que guardam vários bens sob a proteção de um plástico que protege da chuva. O lugar é também agora local de brincadeira dos pequenos Miguel Ângelo, de 12 anos, Alberto Filipe, de 11, e Leandro, de 7. As refeições são fornecidas pela Santa Casa da Misericórdia e os banhos das crianças são dados em casa de familiares. As entidades competentes têm conhecimento do historial deste caso, nomeadamente a autarquia, mas não foi possível evitar este cenário. Antónia deseja apenas uma habitação social para a família voltar a ter um tempo. A gente já não é de agora, eu tenho muitos problemas de saúde, tenho ali os comprovativos, tenho tudo. E ele também, ele teve um acidente grande na França e ficou com a anca escanada e com a cartilagem nanificada. Eu tenho diabetes, tenho inflexia, tenho as tensões altas, também tenho um joelho com grandes problemas. Há na fisioterapia ali da Santa Casa e tudo. E pronto, eu tenho um menino também doente que é hiperativo, também tem problemas. E a gente com isto, ele está no centro de emprego e o dinheiro era pouco. Ele recebe só 419 euros e temos o avô do menino e o meu pação que eu tenho de 180 euros. Pagava-nos 275 euros de alugueira. Pagámos a água, a luz, o gás para casa, que gastam duas garrafas, às vezes três por mês. A comida para eles e tudo. Chegámos a esta situação de ficar a dever o alugueira. Fomos falar com a doutora Natália, com a Câmara. O ano passado eles ajudaram-nos a pagar o alugueira. Mas chegou ao ponto de a gente tornar outra vez a ficar a dever e tornámos a ir falar. A gente já tinha pedido a casa. Fomos lá falar, ela disse que ia ver se ia ajudar. Mas chegou ao fim e recebemos a carta, que até temos ali a carta, o pedido foi negado, com a ajuda. E pedimos a casa e ela também disse que não tem casas para nos dar. E que a gente tinha que aguardar até elas conseguirem uma casa. Só que assim, o proprietário, como a gente já lhe leva 4 meses, quer que a gente saia ou então leva-nos para o tribunal. O proprietário queria que a gente saísse até hoje. Ontem a gente tirou tudo e já dormimos aqui ontem e vamos dormir aqui hoje. A doutora Natália, nós fomos ajudar, fomos lá dizer a ela que vinhamos para a rua. Ontem de manhã, ela disse que ia avisar as entidades competentes, mas pelo jeito não avisou ninguém, porque ninguém apareceu aqui. Também fomos à aportação, fomos lá falar. Fomos à Santa Casa, também falámos com a doutora Paula Barbosa, que ela até nos está a dar o comer de lá da Santa Casa. Olha, mas até agora, a não ser os senhores que vieram aqui, aqui da Câmara, de lado nenhum, não apareceu aqui mais ninguém. Se alguém nos ouça, que nos ajude, nós estamos a dormir aqui numa carrinha, com as coisas à chuva, temos três crianças pequenininhas e, por amor de Deus, se alguém nos ouvir, que nos ajude de qualquer forma, que a gente está a precisar de um pouco de apoio. Ficou apelo dramático desta mãe de três filhos, que vive com o marido na rua, por terem sido despejados do apartamento em que viviam, na Mariadeira. Ficou apelo.